Graças e paz, igreja, amém? Amém! Graças e paz, igreja, amém? Amém! Estou feliz de estar na casa do Senhor, pode dizer glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Maravilha, aleluia! Eu quero convidar toda a igreja para nós ficarmos de pé, hoje nós vamos iniciar essa cantata de Natal, vamos lembrar que nasceu o nosso mestre, nasceu o Messias, dia 25 de dezembro e vamos convidá-lo para fazer parte dessa grande comemoração, amém? Eu convido você a colocar, primeiro de tudo, cumprimentar o irmão que está do seu lado, a sua esquerda, a sua direita, se você não sabe o nome dele, pergunte o nome dele, se apresente também e diga que bom que você está aqui, que bom que vocês estão aqui, graças a Deus, glória a Deus, quanta gente bonita, aleluia! Eu convido você a colocar a mão no seu coração neste momento e nós vamos orar ao Senhor, vamos orar a Deus neste momento, vamos convidar a Jesus, vamos convidar a Jesus para fazer parte deste momento, amém? Então vamos fazer o seguinte, você inicia a oração e eu vou juntamente contigo, amém? Vamos orar. Senhor Jesus, deixe o momento em que a gente tem a oração, que Deus te aborre, fica à vontade, Jesus, em que a gente tem a oração, de Deus, traz motivos, Senhor, de nós estarmos a primeira noite, nada faz sentido, Senhor, sem a sua presença, sem a sua dor, se presta, como a nossa entrega, para o coração, que Deus te aborre, para esta noite, não seja conhecida, não seja a nossa difference, que Deus te aborre, pois você ouve, que Deus faz guru, ouve, que Deus faça a gente, eu vou. Obrigado, Senhor Jesus, тяжe, nós vamos, não, nós estamos, amém? Vamos, Nós amamos Ele, nós amamos Ele, aleluia! Aleluia! Jesus Cristo nasce! O Senhor! Nós convidamos a igreja, Senhor Carlos Rodonso, que Cristo nasce todos os dias. Eu estou com você! 25 de dezembro, uma data especial, onde quase o mundo inteiro comemora o Natal. Nós não podemos comemorar só em um dia, não! Jesus Cristo nasce todos os dias em um novo coração. Em uma data especial, Seu nascimento em mim se tornou real. Se trouxe uma paz que excede todo entendimento, uma alegria desde meu sofrimento. Oh! Ele me ajuda em todos os momentos, mudou-nos do bem e até meus pensamentos. Oh! Jesus não só nasceu em Belém, mas em meu coração nasceu também. E o Seu nascimento em mim se tornou real. Jesus Cristo nasceu em Belém, em meu coração nasceu também. E o Seu nascimento em mim se tornou real. Jesus Cristo nasceu em Belém, Jesus Cristo nasceu em Belém, Jesus Cristo nasceu em Belém, Vamos viver, que a palavra de Deus é o que vamos fazer Não só falar, mas se viver, como viveu o rei Fazendo o que Cristo nos ensinou Amando como amor, ouvindo como ouviu, olhando como andou E que através de nós possa acontecer O nascimento de Jesus a cada dia em um novo ser Aconteceu dentro de nós, também vai acontecer dentro de você Vai cantar nos que Jesus Jesus não só nasceu em Belém Mas em meu coração nasceu também E o seu nascimento em mim me fez ser alguém Que viverá na glória para sempre Jesus não só nasceu em Belém Mas em teu coração nasceu também E o seu nascimento em mim me fez ser alguém Que viverá na glória 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 Eu me verei na glória para sempre Eu viverei 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 na glória para sempre Amém 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 Amém